Muita gente me pergunta se existe algum tipo de adubo, o adubo mais fácil do mundo para ajudar no desenvolvimento das plantas e a pessoa conseguir ter florações iguais essas que eu estou tendo aqui no meu orquidário hoje. E devido a isso, muita gente me perguntando de adubo e tudo mais, eu decidi trazer aqui para vocês o adubo mais fácil do mundo que vai sim ajudar no desenvolvimento das plantas. E para vocês terem florações desse jeito, é só seguir tudo que eu vou passar nesse vídeo de hoje que o resultado é certo, tá bom? A gente vai utilizar um ingrediente só para fazer esse adubo e eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está me assistindo tem esse ingrediente em casa. Então acompanha o vídeo aí até o final para você que não gosta de utilizar adubos químicos, para você que quer fazer o seu próprio adubo para ajudar no desenvolvimento das suas plantinhas, hoje eu vou mostrar para vocês a solução. Antes de iniciar o vídeo, vai curtindo e compartilhando, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora para a receita de hoje. Então gente, vamos lá. Eu sempre passo para vocês aqui várias dicas em relação ao cultivo das orquídeas em geral, todo dia eu estou aqui mostrando e eu já mostrei um adubinho orgânico, né? Que a gente faz a misturinha em casa, que a composição dele é basicamente torta de mamona, farinha de osso ou casca de ovo e cinzas, não é verdade? Só que esse adubo, ele tem mais ingredientes. Então são três ingredientes que a gente tem que misturar para colocar nas plantas e ter um bom desenvolvimento. Mas e se eu falar para vocês que simplesmente isso aqui já vai estar ajudando no desenvolvimento das suas plantas? Isso mesmo, só a casca de ovo vai ajudar no desenvolvimento, vai trazer nutrientes legais para que as suas plantas consigam desenvolver, igual eu sempre falo, né? Em relação à floração, vou explicar para vocês o que faz as orquídeas florescerem desse jeito, tá bom? Mas para a gente estar fazendo aí esse adubinho com a casca de ovo, não é simplesmente, muita gente faz errado, pessoal, eu vejo sempre o pessoal aí que às vezes me manda foto de plantas, né? Querendo saber o que está acontecendo, que a minha planta não desenvolve e tudo mais, já joguei adubo, já joguei casca de ovo, coloco tudo que o pessoal fala, mas não vai para frente. Muita gente erra na hora de colocar essa casca de ovo nas suas orquídeas, porque não é simplesmente você pegar ela, amassar assim mais ou menos, ó, e jogar ali no vaso da planta. Por quê? Desse jeito, para essa casca de ovo liberar os nutrientes que tem, né, mantidos aí nela, vai levar muito tempo. Então a orquídea não vai conseguir aproveitar nada disso aqui, né? Você colocar a casca de ovo desse jeito aqui, ó, é a mesma coisa de não colocar nada, entendeu? E hoje eu vou mostrar para vocês o jeito certo de a gente fazer com essa casca de ovo aqui, né, um adubo legal, que as plantas vão conseguir sim absorver os nutrientes, né, e vai estar ajudando no desenvolvimento. Mas antes de eu mostrar para vocês como que a gente tem que fazer para colocar esse adubinho aí de casca de ovo nas orquídeas, o que que acontece, gente? Para vocês terem um desenvolvimento, não é só o adubo. Eu sempre falo para vocês, volto a repetir, né, porque sempre tem gente nova chegando no canal. O que que acontece? As orquídeas precisam de um ambiente ideal, ou seja, tem que pegar a luminosidade do sol e não pode ter umidade excessiva e nem faltando, né? Resumindo, para a sua orquídea florescer, não é o adubo que vai fazer. Não é esse adubo de casca de ovo, não é outros adubos que vocês utilizam, e simplesmente a luz do sol. Vocês já viram aquelas pessoas que cultivam orquídea e tem uma plantinha jogada, plantada em uma árvore lá no fundo do quintal, nunca jogou nada naquela planta, mas ela sempre está florida? Por que que acontece isso? Simplesmente pelo fato de a planta estar recebendo a luminosidade ideal. Então, para uma orquídea florir, só precisa disso. Isso não é adubo, é simplesmente a luz do sol, tá bom? Orquídea totalmente na sombra, enfraquece, adoece e não floresce. Eu até rimou. Mas, enfim, em relação a isso, eu acho que deu para vocês entenderem outra coisa muito importante. É o seguinte, gente, ó. Orquídea não gosta de substratos velhos, né? Só orquídea terrestre. Aquelas orquídeas bambu, aquelas plantas terrestres da terra, não tem problema não. Mas essas orquídeas epífitas, falenopsis, catleia, oncidium, dendróbium, a maioria dessas orquídeas, denfau, que a gente encontra em floricultura, é tudo planta epífita. Nenhuma delas gosta de substratos velhos. Então, sempre que vocês comprarem essas orquídeas assim, ó, tem que trocar o substrato, porque se deixa naquele que ela vem, vai manter a umidade, vai apodrecer as raízes e a planta vai morrer. Não importa o adubo que você esteja utilizando, tá bom? Então, nunca, jamais deixe a sua orquídea em substratos velhos, tá? Essas aqui estão com esse desenvolvimento incrível, todas florescendo, todas desenvolvendo. Por quê? Chegou pra mim, eu corri e replantei, né? Por mais que elas estavam até bonitas quando elas chegaram aqui pra mim, quando eu fui replantar já começou a apodrecer as raízes, já tinham começado a apodrecer, devido àquele substrato velho, àquele excesso de umidade. Então, uma dica que eu dou pra vocês. Comprou falenopsis, comprou catleia, tudo quanto é tipo de orquídea, gente, replanta. Não deixa no substrato que elas vêm, porque eles sempre mantêm umidade a mais do que necessário, né? Vamos dizer assim. E isso atrapalha no desenvolvimento. Então, pra você ter uma planta saudável, bonita e florescendo, é isso. Substrato bom, luminosidade do sol, não é claridade do dia, é luminosidade do sol. Tá bom? Tô gravando esse vídeo aqui pra vocês, é umas 4 horas da tarde. E aí vocês podem ver que agora que o sol tá saindo, mas desde manhãzinha, isso aqui tava pegando luz do sol. Agora vai tampando, né? O sol vai sumindo ali atrás do pezinho de jabuticaba, e aí vai tampando ali, vai ficando na sombra. Mas é assim, mais de 5, 6 horas de sol que as minhas plantas pegam. É lógico que não tem necessidade de estudo de sol, né? Pra elas florescerem. Duas horinhas de sol aí já vai dar um resultado bom, já vai fazer uma floração legal que vocês desejam aí. Só passei isso aqui pra vocês entenderem que a culpa da floração e do desenvolvimento não é do adubo. O adubo vai servir pra quê? Vocês vão me perguntar agora. Pra fortalecer a planta, trazer mais nutrientes, fazer ela ficar mais resistente, e evitar que ela seja atacada por pragas e doenças. Com o adubo, se a planta tá forte, saudável, resistente, com os nutrientes em dia, ela vai florescer com muito mais facilidade. Mas se ela estiver totalmente na sombra, não floresce mesmo você utilizando os adubos, tá bom? Então, dada essas explicações aí, o pessoal vai falar que eu converso demais, eu sei, mas enfim, eu gosto sempre de deixar tudo bem esclarecidinho, pra ninguém ter dúvida nenhuma, né? Em relação aí aos vídeos que eu posto aqui pra vocês. Então, esquece, casca de ovo a gente não coloca assim, vocês vão ter que fazer desse jeito, pra que as suas plantas consigam absorver os nutrientes, e se fortalecer um pouquinho mais, né? Pra ter uma floração cada vez melhor. Pra fazer o adubinho de casca de ovo, igual eu falei pra vocês, vocês só vão precisar do ovo, né? Da casquinha do ovo, vão juntando aí, e deixa secar no sol, tá bom? Pega essa dica, deixa secar no sol bastante, porque quanto mais sequinha ela fica, quanto mais sol ela pega e vai secando, mais quebradiça ela fica, e melhor vai ser pra vocês estarem fazendo isso aqui. Igual eu falei pra vocês, pras plantas absorverem esse adubo, ele tem que tá trituradinho, tá vendo aqui, ó? Então, pra que dê resultado, pra que dê certo a casca do ovo aí nas suas plantas, tem que tá bem triturado. Esse aqui ainda precisa triturar até um pouquinho mais, né? O ideal mesmo é vocês colocarem no liquidificador, em alguma coisa, e triturar bastante pra virar um pozinho. Vocês podem ver que esse aqui ainda tá um pouquinho granuladinho, tá vendo? Mas assim, ó, já é bem melhor do que vocês pegarem simplesmente amassar e jogar lá, tá bom? Então, a dica pro adubinho com casca de ovo é triturar ele e fazer ele virar um pozinho, porque assim os nutrientes vão ser liberados muito mais rápido e as plantas vão conseguir absorver aí muito melhor, né? Todo o cálcio, todos os nutrientes aí que ele tem, tá bom? Casca do ovo, ela tem vários nutrientes, né? Entre eles o cálcio, o magnésio, o potássio, todos os nutrientes que as plantas precisam pra um bom desenvolvimento. E aí, igual eu falei pra vocês, ao invés de você não usar nada de adubo nas plantas, né? Ah, eu não uso nada, eu não gosto de utilizar nada químico, tenho medo de queimar minhas plantas. Pelo menos isso aqui, gente, ó. Pelo menos uma casquinha de ovo trituradinha, faz um pozinho com ela aí, joga no cantinho ali, uma colherzinha no cantinho de cada vasinho, pode fazer trouxinha também, coloca no cantinho ali com uma colherzinha, não coloca demais não, tá? Sempre que você molha a planta, você molha o adubinho e assim ele vai estar liberando nutrientes aí por mais tempo pras suas plantas. Se vocês quiserem colocar todo mês ou então de dois em dois meses, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Mas isso aqui já vai dar uma força a mais e a sua planta vai ficar mais resistente aí, né? Também ao ataque de pragas e doenças, vai ter um desenvolvimento melhor. Quer potencializar isso aqui? Essa casca de ovo? Quer potencializar e fazer ela ajudar também no enraizamento, fazer a sua planta desenvolver raízes mais rápido? Aí vocês vão ter que utilizar mais ingredientes, que é simplesmente o adubo que eu passo aqui pra vocês. Tritura a casquinha de ovo, compra um pacotinho de torta de mamona ou então torta de algodão. Isso aí fica a critério de vocês porque essas tortas de mamona e de algodão são ricas em nitrogênio que vão ajudar no desenvolvimento das raízes, tá bom? E também no crescimento. Então, fazendo isso, misturando a torta de mamona com a casquinha do ovo, colocando uma colherzinha em cada vasinho, vai ajudar. Nesse caso de vocês misturarem torta de mamona com essa farinha aqui de casca de ovo, vocês podem estar colocando de 3 em 3 meses nas plantas, tá? Se quer complementar ainda mais, vocês colocam aí um pouco de cinza, de fogão de lenha, tá? Só não usa cinza de churrasqueira, porque quando a gente vai assar carne, cai sal, manteiga, gordura e tudo mais, aquilo ali vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Então, vocês podem utilizar de fogueira, cinza de fogueira, de fogão de lenha, tá? Isso aí fica a critério de vocês. Mas só se quiser mesmo, né, gente? O adubinho do ovo sozinho já ajuda. Se vocês querem potencializar, colocam aí a torta de mamona ou torta de algodão e se quer fazer ele ficar mais eficiente, as cinzas, aí tá perfeito. Vocês fizeram praticamente aquele bocache, né? Aquele adubinho orgânico aí caseiro que também vai ajudar no desenvolvimento. Mas assim, igual eu falei pra vocês, 3 opções diferentes de adubo aí que vão ajudar no desenvolvimento das plantas. É lógico que não é uma coisa milagrosa que você jogou hoje, a planta vai ficar incrível semana que vem, não. Vai simplesmente fortalecer ela pra você ter esse desenvolvimento e essa floração, igual eu falei, precisa da luz do sol e de um ambiente adequado pra vocês terem um desenvolvimento legal, tá bom? Querem saber como fazer certinho as medidas desse adubinho, esse bocache caseiro que eu faço aqui no canal? Vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu explico a receita, a quantidade, tudo certinho pra vocês, tá? Pra quem quiser tá complementando aí essa farinha da casca de ovo, quem não quiser, só utiliza isso aqui, já vai ajudar, tá bom? Mas igual eu falei pra vocês, tritura o máximo possível, tá? Aqui eu ainda depois vou triturar um pouquinho mais pra colocar, mas eu já corri aqui pra gravar pra vocês, quanto mais fininho ficar, quanto mais trituradinho ficar, mais nutrientes ela vai conseguir soltar aí, né, pras plantas poderem absorver, tá? Eu acho que ficou bem claro, nunca trouxe aqui pra vocês essa receitinha do... só do ovo, né, da casquinha do ovo. E outra coisa, gente, ó, quem às vezes não quiser fazer isso aqui, né, e quer já comprar pronto uma farinha dessa bem caseirinha, vamos dizer assim, que vai ajudar no desenvolvimento sem nenhum produto químico, nem nada do tipo, vocês podem comprar a farinha de osso também, que tem praticamente quase que os mesmos nutrientes, né, e tudo mais, e também vai ajudar no desenvolvimento, tá? Mas igual eu falei, hoje é uma receita de adubinho caseiro, orgânico, que todo mundo tem o ingrediente em casa, né, e é simplesmente isso aí, tá bom? Prolonguei um pouquinho o vídeo pra poder explicar pra vocês tudo certinho, né, de... em relação ao desenvolvimento das plantas, mas é isso aqui, ó, quanto mais fininho, mais nutrientes vai estar liberando pra elas aí, tá bom? Então, se você pega a casca do ovo, amassa com a mão e joga por cima aqueles pedaços, aquilo ali não vai fazer diferença nenhuma, não vai dar nenhum resultado, tá bom? Porque não vai conseguir estar liberando aí, os nutrientes e tudo mais. Faça isso e depois me conta aqui o resultado que eu tenho certeza que essas plantas vão se desenvolver perfeitamente, seguindo, é lógico, todas essas etapas, né, essas dicas que eu passei pra vocês aqui hoje, tá bom? Mas enfim, é isso, o vídeo de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou, curte, compartilha, não esquece de se inscrever no canal, gente, se inscreve aí, mais da metade do pessoal que assiste os vídeos não são inscritos, então, se você ainda não é inscrito e tá gostando das dicas, se eu te ajudei de alguma forma nesse vídeo de hoje, clica no botãozinho de inscrever-se e ajuda o canal a crescer cada vez mais, né, também ativa o sininho de notificação, porque aqui eu sempre tô trazendo vídeos de receitas e dicas sobre o cultivo das orquídeas, né, o mais fácil aí possível pra vocês terem um desenvolvimento legal, tá bom? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, amanhã eu tô aqui de novo com mais um vídeo sobre essas lindezas aí, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, um beijão.